Vamos ler a Palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, olha, capítulo 8, versículo 46. Vamos ler juntos? Vamos ler lá, vamos lá. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Podemos assentar. Hoje eu quero falar um pouquinho de fé com vocês, amém? Talvez muitos de vocês estão aqui nesta noite precisando muito experimentar uma bênção de Deus sobre a sua vida. E às vezes as necessidades são grandes e por conta dessas necessidades nós esperamos que Deus mova a sua mão para poder operar. Mas às vezes vem aquela pergunta, mas será que Deus opera ainda hoje? Será que Jesus ainda cura? Será que Jesus ainda resolve os nossos problemas? Será que Jesus ainda nos socorre nas nossas aflições? A Bíblia diz que sim. E a Bíblia deixa claro para nós que o mesmo Jesus que você ouve falar nas Escrituras é o mesmo Jesus de hoje também. Talvez o que tenha mudado muito é a fé no coração da gente, talvez não esteja naquela proporção que algumas pessoas realmente tiveram do passado. Mas Jesus é o mesmo. A prova é que o livro de Hebreus fala isso. De Hebreus 13, 8. Fala que Jesus não mudou não, que ele continua sendo o mesmo, que ele continua agindo do mesmo jeito, que ele continua operando do mesmo jeito e que a gente precisa confiar nele para poder suplementar esse sobrenatural dele na vida da gente. Hebreus 13, 8 deixa bem claro para nós dizendo o que? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que ele sempre vai ser o mesmo. Então você pode pedir ajuda para ele, com certeza que ele ainda está no tempo de poder nos abençoar. Amém? E eu quero falar de um milagre hoje para estimular você a usar a sua fé para buscar o milagre de Deus para a sua vida. Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo andou aqui na Terra, e só é 2.024 anos atrás, as pessoas ficaram impactadas com a presença dele. Pelas coisas que ele falava, pelas coisas que ele ensinava e pelos milagres que ele operava. Nunca ninguém tinha visto tanto milagre como eles viam exatamente através de Jesus. E os milagres que ele operava começavam a se espalhar por tudo quanto era lugar. As pessoas começavam do boca a boca a comentar as coisas que ele fazia. De formas então que quando ele chegava em um determinado lugar, já tinha lá um monte de gente já esperando, sabendo que ele ia chegar e sabendo que ele tinha o poder para operar milagres. As pessoas com os problemas mais variados iam e iam procurá-lo no lugar onde ele estava. E talvez essa notícia chegou no ouvido de uma mulher. Uma mulher que estava muito necessitada. Ela estava precisando muito da ajuda de Jesus. E essa fama, esse comentário deve ter chegado no ouvido dela. E isso encheu o coração dela de esperança e de expectativa para poder ir procurá-lo. Porque ela era portadora de uma enfermidade há 12 anos. Você imagina só. Há 12 anos ela estava doente e nada seria capaz de poder sará-la, de poder curá-la daquela enfermidade. E qual era a doença que ela tinha? A doença que ela tinha é que ela era hemorrágica. Ela tinha uma hemorragia. Uma hemorragia que não parava. Uma hemorragia constante. Você imagina só uma pessoa com uma hemorragia que não para. Ela deveria ser uma mulher esqualida, deveria ser uma mulher pálida, porque a vida dela era perder sangue. Imagine só a estrutura física dela como estava. Mas além do problema da doença, que já era um problema, ela tinha um problema bem maior sobre ela e que talvez incomodava mais a vida dela ainda. Ela tinha um problema que a deixava numa situação de fragilidade emocional. Era o problema da rejeição, do preconceito. E essa rejeição, esse preconceito existia, porque ela estava dentro de uma situação em que ela era completamente condenada pela lei de Moisés. A lei de Moisés condenava ela com um problema que ela tinha. O problema que ela tinha colocava ela na condição de impura. Pela lei, ela era uma mulher impura. Pela lei, ela não podia tocar em ninguém. Pela lei, ela era obrigada a se isolar. Porque as pessoas, nessa época, quando tinham qualquer doença que estava ligado a qualquer fluxo sanguíneo, que a pessoa começava a perder sangue, essa pessoa era isolada, ele perdia a convivência da família. Ele era tirado da convivência familiar. Ele não podia morar na sua casa com seus familiares, mas essa pessoa era obrigada a viver afastada, a viver isolada em outro lugar, mas ela perdia a convivência familiar. Talvez isso era mais doído do que a doença. O fato desse isolamento, o fato de ter que viver longe, ter que viver afastada, de perder a convivência com o marido, de perder a convivência com os filhos, isso era, talvez, o que mais maltratava ela. Era a lei que dizia isso. Uma lei que foi criada por Moisés para poder proteger as pessoas de contaminações do sangue, que, naquela época, ninguém conhecia bactéria, mas Deus sabia o que era bactéria e Deus, então, estabeleceu, dando um entendimento para Moisés para simplesmente criar para as pessoas uma certa distância, para não contaminá-los quando eles estavam lá no deserto, vindo em direção da Terra Prometida. E essa lei ficou. Vamos ver o que é que ela diz, só para vocês entenderem. Está aqui, está lá em Levítico 15, 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias, e quem dela tocar ficará impuro até a tarde. Então, a mulher, quando estava nos seus dias naturais, ela ficava sete dias separada da sua família, separada do homem. Depois dos sete dias, ela podia ter a convivência normal. Só que o caso dela era uma hemorragia, o sangue não parava. E como o sangue não parava por conta da doença, essa lei dizia que ela tinha que ser totalmente separada. Se ela tocasse em qualquer pessoa, a lei dizia que aquela pessoa em que ela tocava estava impura. Não podia entrar no templo. Havia toda uma pressão, exatamente com o objetivo de impedir que as pessoas se aproximassem e se contaminassem, caso o sangue realmente estivesse contaminado. E essa mulher tomou conhecimento que Jesus ia em determinado lugar. E o que ela fez? Ela se programou. Ah, ele vai estar lá no dia tal, na cidade tal? Eu vou lá procurá-lo. E não deu outra. Ela chegou lá no lugar onde Jesus estava, mas quando ela chegou, o que ela estava querendo fazer, ela não conseguiu fazer. Ela queria conversar com Jesus. Ela queria chegar e dizer, Jesus, olha, eu estou numa situação difícil, eu estou separado da minha família, eu estou isolada por conta dessa hemorragia que eu tenho, perdi a convivência familiar, estou doente, gostaria que o Senhor me socorresse, que o Senhor me curasse, mas só que quando ela chegou no lugar que Jesus estava, Jesus estava cercado por uma multidão enorme. Muita gente em volta de Jesus, ela pensou, como é que eu vou fazer para conversar com ele? Não dava mais. Talvez ela chegou um pouco atrasada, e a multidão que estava em volta de Jesus formava um verdadeiro cinturão, uma verdadeira proteção sobre ele, que não tinha como se aproximar dele. E ela chegou, talvez enfraquecida, por conta da hemorragia, sem forças, deve ter caminhado muito para poder chegar até ali, e quando ela chegou lá, que ela viu a multidão, ela não desanimou. Ela pensou, o que é que eu posso fazer para ser curada? Ela pensou e disse, eu já sei, eu vou tocar na orla dos vestidos dele, eu vou tocar na orla dos vestidos dele, porque se eu tocar na orla dos vestidos dele, eu não vou estar quebrantando a lei, e vou conseguir a cura. Por que ela decidiu tocar na orla dos vestidos de Jesus? Porque naquela época, todo judeu, ele usava na sua roupa, os talitzinhos, umas franjas, deixa eu ver como eram as franjas, a franja era azul e branca, para vocês entenderem, era assim, essa franja era sinal que a pessoa que usava, ele guardava os 613 mandamentos da Torá, do Pentateuco, ele guardava os 613 mandamentos, que era uma pessoa consagrada a Deus, que vivia na consagração, e essas franjas eram azul e branca, que simbolizavam o céu, que é o lugar da morada de Deus, por isso que era azul e branca, e eles usavam aquilo, todo judeu consagrado, que observava a lei, ele usava essa franja, e a intenção era dizer para a pessoa que olhava, para lembrá-los que eles tinham que guardar a lei, que tinham que guardar realmente, os 613 mandamentos, para serem separados para Deus, para viver uma vida de santidade, e Jesus como judeu, ele usava também, e aquilo simbolizava a consagração da pessoa, simbolizava que a pessoa estava consagrada a Deus, aquilo ali era o símbolo da consagração da pessoa, ela sabia, por exemplo, que ela não podia tocar em Jesus, se ela tocasse em Jesus, a lei dizia que ela estava, ela estava impura, que ela não podia fazer isso, por conta do sangue, que realmente ela estava colocando do seu corpo, por conta da hemorragia, e ela era proibida de fazer isso, mas ela pensou, eu vou tocar exatamente não nele, eu vou tocar no símbolo da consagração dele, da santidade dele, daquilo que ele representa, porque ele é comprometido realmente com a lei, ele é comprometido com a santificação, e eu vou tocar então nas franjas, porque tocando nas franjas, eu estou tocando no símbolo daquilo que ele representa, da santidade que ele é. Só que tocar na franja não era uma tarefa fácil, no meio daquela multidão, ela ia ter que dispensar muita energia, e fazer muita força, para poder romper aquela muralha humana, acreditando que um simples toque, seria o suficiente, para resolver um problema de anos, que ela estava tendo. mas essa certeza dava a ela, a possibilidade de ser abençoada, por quê? Porque a fé caminha exatamente por aí, na certeza das coisas, fé é isso, é quando você toma posse, que você passa a crer, que vai ser assim com você, da maneira como você está acreditando, isso não é positivismo, isso é fé, é acreditar no poder de Jesus, que falou então, que você quando perde, mesmo sem ver nada, mesmo sem ter nenhuma perspectiva, mas que você toma posse, você acredita que aquilo vai chegar, até a sua vida, por conta do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, significa, que vai ser com você, da maneira como você está acreditando, é aí que entra a questão da fé, mas vocês sabem, que não é fácil ter fé, ter fé, é um processo, que Deus constrói, na vida da gente, é um processo, que Deus vai construindo em você, e a Bíblia deixa claro, que a única maneira, que você tem, para poder adquirir fé, é ouvindo a palavra de Deus, é como Deus consegue construir, essa fé que você precisa ter, no seu coração, geralmente, quando não há fé no nosso coração, há muita dúvida, muita incerteza, e o que é dúvida? a palavra dúvida, vem de dois, que significa, seguir em duas direções, é quando você fica dividido, entre crer e não crer, e com a mente totalmente comprometida, com a incerteza, diante das coisas, isso atrapalha, completamente a fé, e simplesmente, tira a pureza da fé, desvirtua a forma, como você tem que olhar para Deus, e a forma, que você tem que olhar para Deus, tem que ser fundamentado, pela fé, por quê? porque ele pode, todas as coisas, se você é limitado, você tem que pensar, eu sou limitado, porque sou ser humano, mas Jesus não é, ele é Deus, ele pode, todas as coisas, não há impedimentos, para ele, não há algo, que ele não possa fazer, porque ele é Deus, ele está acima de tudo, está acima de todos, ele é mais forte, que os problemas, é mais forte, do que a doença, é mais forte, do que as dificuldades, porque ele é Deus, e não se limita, como nós nos limitamos, quando você olha, por essa visão, que você crê, Deus entende, que você está buscando, um ser sobrenatural, um ser, que pode, todas as coisas, você o procura, porque você o reconhece, como superior a você, impedido, das limitações, que você tem, ele não tem, esse tipo de impedimento, amém, e a mulher, foi nessa fé, ela parou, o que é que eu vou fazer, todo mundo fala, que ele cura, eu creio, que ele é o Messias, porque as pessoas, procuravam Jesus, e quando tocavam, nas franjas dele, na orla da roupa dele, havia cura, o que provava, que ele era o Messias, tem até uma outra passagem, que eu vou mostrar, para vocês aqui, como as pessoas, procuravam Jesus, só para fazer isso, só para tocar na roupa dele, vamos ver um outro texto aqui, só para vocês verem, como, era comum, as pessoas fazerem isso, você sabe, que é o texto, que eu mandei para você, que as pessoas, procuravam ele, na cidade lá, fazia o filho, que eu mandei você, continuar depois, está aqui, olha como era, uma vez Jesus, foi para um lugar, atravessaram o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens, daquele lugar, reconheceram Jesus, espararam a notícia, em toda aquela região, e lhe trouxeram o que, veja o verso seguinte, e lhe trouxeram os seus, eu acho que é o 35, vamos ler por aqui, por esse lado, que é melhor, vamos ler, vamos lá, atravessaram o lago, e chegaram a região, de Genezaré, ali o povo, reconheceu Jesus, e avisou todos, os doentes, da região, vizinhas, então, muitas pessoas, levaram doentes, a ele, pedindo, que deixasse, que os doentes, pelo menos, tocasse o que, na barra, da sua roupa, e todos, que tocavam nela, ficavam o que, ficavam curados, as pessoas, faziam isso, porque isso, confirmava, que ele era o Messias, quando alguém tocava, e o que, que tinha na roupa dele, vamos mostrar de novo, tinha essas franjas, aqui ó, era isso, que tinha na roupa dele, franjas, que tinha aquele simbolismo, que eu falei para vocês, a mulher, sabia disso, ela sabia, de todas essas coisas, o que ela fez, ela foi, se meteu no meio, da multidão, e começou a esticar a mão, para ver se pegava, na orla dos vestidos, que tinha, quatro pontos, que tinha essa franja, bem na orla dos vestidos, e ela foi, foi se esforçando, foi se esforçando, imagine você, ela tinha uma hemorragia, esse esforço, talvez, provocava mais, a hemorragia dela ainda, ela estava usando, as últimas forças, que ela tinha, porque ela acreditava, que ali, estava saída do problema dela, ela foi, criou uma força, sobre-humana, para poder conseguir, romper, aquela muralha de gente, que não saia dali, por nada, mas que estava ali, concentrado, e que não dava o verso, para ninguém, para chegar perto de Jesus, ela foi, ela foi, foi, esticando a mão, no meio da multidão, foi, até que ela conseguiu, pegar, bem na beirada da roupa, onde estavam as orlas, ela pegou, ela pegou, Jesus não viu não, depois que ela pegou, ela veio por baixo, pegou, e ela saiu, e ficou no cantinho dela, foi aí, que aconteceu, aquilo que Jesus falou, Jesus parou, e disse assim, Pedro, Pedro, sim senhor, quem foi que me tocou? Jesus perguntou para o Pedro, o Pedro disse, senhor, como é que eu vou saber, tem uma multidão aqui, as pessoas esbarrem em ti, toda hora, todo mundo encosta em ti, em todo momento, como é que eu vou saber, quem tocou no senhor agora, com esse povo todo aqui? Jesus, só Pedro, eu não estou dizendo para você, quem me tocou, com um toque do acaso, eu quero saber, quem me tocou, com um toque diferente, o que era que fazia diferença, nesse toque? Era a fé, diga a glória a Deus, quem me tocou, com um toque diferente, Pedro, sabe por quê? Porque eu senti, que de mim, saiu o quê? Virtude, unção, o meu poder, o meu poder saiu, e chegou até essa pessoa, que tocou em mim, a mulher parou, e gritou, do meio da multidão, Jesus, eu te toquei, ela falou, fui eu que toquei no senhor, e olha Jesus, há doze anos, que eu estava, com uma hemorragia, mas na hora, em que eu toquei, nas tuas vestes, a hemorragia estancou, diga a glória a Deus, parou, Jesus olhou para ela, e disse, ó mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua fé, te salvou, diga a glória a Deus, irmãos, aquela palavra, dada por Jesus, para aquela mulher, fica claro, que as vezes, nós somos salvos, pela nossa fé, quando ele falou, salvou, não é a salvação, da vida eterna, que ele está falando, salvou ela da morte, salvou ela do pior, se ela não tivesse, tido aquele encontro, ali com Jesus, com certeza, aquela doença, ia ceifar a vida dela, ia acabar com a vida dela, mas ela foi salva da morte, salva de ser, consumida, e destruída, por aquela doença, unicamente, pela fé que ela teve, que a fez procurar Jesus, e num toque de fé, ela realmente conseguiu, receber de Jesus, aquilo que ela estava precisando, que era a cura para o seu corpo, nessa passagem, fica claro, que a nossa fé, nos salva de situações difíceis, nos salva de problemas, que parecem problemas, que vão consumir, a nossa vida, fica claro, que a nossa fé em Jesus, é capaz de nos salvar, daquela situação, que nos oprime, daquela situação, que atrapalha, a nossa vida, fica claro, que a nossa fé em Jesus, pode nos salvar, daquela dificuldade, que tem nos tirado o sono, que tem nos levado, ao desespero, que às vezes, nós não sabemos, o que fazer, nós não sabemos, como lidar, e estamos sendo consumidos, por determinados problemas, mas a fé em Jesus, chega exatamente, para salvar, porque salvar, significa, tirar você, de uma situação, estabelecer para você, um tempo novo, um momento novo, estabelecido por Deus, de vitória, e de bênção, criada por ele, através da sua fé, e essa mulher, recebeu essa cura, extraordinária, pelo simples toque, na roupa de Jesus, ela poderia, ter outras exigências, não, eu preciso falar com ele, se eu não falar, eu não acredito, mas a fé, ela age exatamente assim, você só precisa crer, e não importa, quando você crer, Deus é capaz de fazer, coisas extraordinárias, por conta, dessa confiança, que você está tendo, Deus não tem limites, para operar, quando você confia nele, você olha na Bíblia, várias passagens, da Bíblia, que provam isso, que Deus não se limita, pela geografia, pelo tempo, por nada, quando você usa da fé, o sobrenatural de Deus, é simplesmente acionado, para agir em favor da sua vida, em favor da sua necessidade, está lá na Bíblia, uma passagem, que chama a atenção, de um homem, que foi procurar Jesus, e pedir para Jesus, até a casa dele, para curar o seu servo, Jesus nem foi, Jesus viu a fé do homem, e disse, vai porque o teu servo, já está curado, e quando Jesus deu a ordem, o homem morava, a mais de 20 quilômetros, do lugar onde ele estava, e quando ele chegou em casa, o servo estava curado, diga a glória a Deus, isso significa o que? Que através da fé, você pode até pedir, por pessoas que não estão aqui, se essa passagem, aquele homem foi, com Jesus, e com fé, ele pediu por alguém, que estava em outro lugar, significa que você, pode fazer a mesma coisa, de repente, você está aqui, tendo uma luta difícil, com alguém, alguém, alguém que está dando trabalho, para você, alguém que está fazendo você chorar, e uma das coisas, que jamais essa pessoa, possa admitir, é vir na igreja, para falar com Deus, ou qualquer coisa do tipo, e realmente, ela é distante, e você está em luta, com essa pessoa, e você tem necessidade, que essa pessoa, se liberte, ou que seja liberta, ou que seja curado, ou que mude de vida, ou que mude, realmente, as suas atitudes, e você, totalmente ilimitado, porque ninguém, consegue mudar a cabeça do outro, com conversa, tem que ser o poder de Deus, só o Espírito Santo, é capaz de entrar na mente, de uma pessoa, e convencê-lo do erro, e do pecado, diz a palavra de Deus, e fazer ele retroceder, voltar atrás, e deixar de ser, realmente, o que está sendo, no caso, dando trabalho, ou criando problemas, isso significa o que? Que pela fé, você pode pedir, por essa pessoa, e você, então, vai ser livre, vai ser salvo, dos atropelos, que de repente, você está tendo, com essa pessoa, alguém que pode, estar te dando, muito trabalho, alguém que tem, te gerado, muitos problemas, alguém que tem, feito você, perder o seu sono, alguém que tem, te levado ao desespero, que você não sabe, mais o que fazer, use da fé, ore por essa pessoa, e a fé em Jesus, é capaz, de fazer a mão de Deus, se mover, para alcançar essa pessoa, onde ela estiver, ela pode estar lá, no Japão, mas se você ora, aqui com fé, o poder de Deus, vai lá, para poder mudá-lo, e transformá-lo, e libertá-lo, isso é a fé, em Jesus, era a fé, que essa mulher, tinha, é a fé, que eu preciso ter, é a fé, que você precisa ter, para poder entrar, no sobrenatural, de Deus, você só entra, no sobrenatural, de Deus, através da fé, então, nesta noite, você veio aqui, fazer o que? Adorar a Deus, cantar para Ele, muito bem, mas você veio aqui, buscar a Deus, e você precisa, ter a oportunidade, de experimentar, esse poder sobrenatural, que Jesus tem, de abençoar, a nossa vida, e o que é, que você tem que fazer, tem que, buscar pela fé, buscar pela fé, pelo Espírito, toque na orla, do vestido de Jesus, nos teus pensamentos, toque na orla, acredita, tome posse, deixa Deus agir, em favor da tua vida, deixa Deus acabar, com esses problemas, que te consome, esses problemas, que estão acabando, com você, deixa Deus, dar sossego, para tua alma, libertando você, de coisas, que te oprimem, e de coisas, que te maltratam, e te massacram, usa da fé, creia, tome posse, e Jesus vai dizer, para você, a tua fé, te salvou, diga a glória a Deus, te salvou do pior, então, essa passagem, é uma passagem, que expressa muito bem, aquilo que Jesus, é capaz de fazer, da vida da gente, amém, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, te ajude, e que você use da fé, para conseguir de Deus, aquilo que você precisa, e aquilo que você está buscando, amém, amém.